Olá pessoal, tudo bem? No meu primeiro mês trabalhando com o YouTube, faturei 1.800 dólares, só subindo vídeos para o YouTube, sem aparecer, sem usar minha voz. Quer saber como? Clique no primeiro link da descrição do vídeo e tenha acesso a esse treinamento incrível. Só fez o acerto do Andréas Pereira. Falou-se em Cebolinha, falou-se em Felipe, zagueiro do Atlético de Madrid. Foram, voltaram de mala vazia, com nenhum reforço. Voltaram com um acerto com o Manchester United. O Flamengo tem o direito, não assinou, mas vai ser um mico, né? Principalmente lá na Europa, o Manchester United, vem cá, vocês acertaram comigo. A gente tem tudo certo, vocês voltam e não acertam. Por quê? Porque, André, eu falei aqui, teve uma reunião de emergência ontem, do presidente do Flamengo com três vices, sem os caras do futebol. Será que tem chance? Será, Bruno? O Flamengo vai ter essa vergonha de... Eu vou deixar essa batata, eu vou acompanhar o relatório. O que o professor Manderlei, que está muito mais tempo... Fala aí, professor, o que você vai falar, eu estou dentro. Posso falar, irmão? Pode falar. Antes tarde do que nunca. Começa a conversa aí. Antes de assim... Por isso que eu brinquei com você, falei assim, será que não tem alguém? Sabe aquela senhora simpática que serve café? O café lá na gávea deve ser maravilhoso. Que serve na sala da presidência, né? Porque, então, olha, desculpa, eu não tenho nada que ver com isso, mas não é melhor pensar um pouquinho mais nesse valor? Só isso. Porque eu acho... Ah, não. Nós nos reunimos aqui, como disse o Asmar, que alguns dirigentes não estavam presentes, e entendemos que esse valor vale e que nós vamos pagar. Tá bom, a decisão da diretoria, eles querem assinar o cheque, não tenho nada que ver com isso. Mas pode alguma alma iluminada pensar assim, olha, queremos o jogador, ele é bom. Esquece aquele erro lá, porque todo mundo pode errar, né? Então, ele é bom, vai servir. Mas não tá um pouquinho caro. Vamos falar um pouquinho. Ah, mas já demos a palavra lá. Tudo bem, demos a palavra, mas sonhei que tava pagando muito. Eu quero pagar, mas eu quero pagar menos. Eu acho isso. Eu acho que você pode... O Flamengo tem suporte pra ter um jogador importante como esse. Mas acho que tem que pensar em dinheiro, porque esse negócio, essa historinha de auditoria, que é a grande gestão do Brasil, e sempre jogam na cara a auditoria independente de uma empresa importante. Existe uma grande diferença entre auditoria pra checar se estão roubando, que é muito importante, todo mundo tem que fazer isso num clube. E o outro pontinho, está gastando bem? Isso é ignorado no trabalho de auditoria. Pelo menos na maioria. Entendeu? Quer dizer, ó, checamos aqui, não roubaram um tostão. Beleza. Mas e no quesito, estão gastando bem? Então, eu acho que é importante avaliar, embora tenha dinheiro no caixa, se é barato ou é caro demais. Estão gastando bem ou estão gastando certo, né? Sim. Professor, e esse negócio de assinatura, eu lembro bem... Esse negócio de assinatura, eu lembro bem porque o Marcelinho Carioca, né? Ele foi casar pela segunda vez. É verdade mesmo que eu tô falando. Cada coisa... Por causa de informação. Por causa de informação, cada coisa que surge, eu lembro do que eu vivi na vida. No episódio, né? É, aí é o episódio. Aí o Marcelinho me perguntou, vamos no meu casamento. Digo, vai casar de novo? Eu chamo ele de Cuco, né? Eu chamo o Marcelinho de Cuco. Vai casar de novo, Cuco? Ele falou, ah, vou casar de novo. Só que ele casa e, num documento, ele bota que é tudo dele e a mulher não tem direito a nada. Só que quando você tá na cerimônia, você não vai ficar lendo lá o que é que tem, né? E a mulher tá achando que é metade de casa. Ele pegou o advogado, troca esses documentos e tudo aí. O que é meu é meu, ela não tem direito a nada. Deu seis meses e o casamento foi pro saco. A mulher achou que era dona de tudo, invadiu o apartamento, pegou o carro. Então, ele foi e deu uma queixa. Deu uma queixa, que ela furtou o carro dele, que... Aí, arrombamento do apartamento, tudo. Olha o que acontece. Vai pra justiça. Na hora, a vossa senhoria falou assim, ó, eu sou casado com ele e é metade de tudo meu. O juiz falou, você não sabe ler não o que você assina? Aqui diz que você não tem direito a nada. E o Marcelinho começou a dar risada. Ele, vixe, é vagabundo, mandou tocar os documentos na hora. Então, não assinou. Não assinou. Tem que ler as coisas. Dá pra voltar atrás, filho. Dá pra voltar. Não tem aquele negócio de... Os portugueses filhos de bigode aqui, ó, passam na padaria. Minha avó lá em Nazaré falou, vai ali comprar. Vai ali na padaria de Tiratema. Compra lá. A gente fala pão cacetinho na Bahia. Compra lá cinco pão cacetinho. Botava na nota. Na dele. E na minha avó. Ela recebia o... Mas você já viu no futebol isso? Uma negociação fechada. Um monte. Um monte. Tem médico até que fala assim, ó. O cara tá bom, ó. O presidente fala, reprova aí. Porque o cara não vai comprar, não. Diz que o joelho dele tá pôr. Exame médico. Cara, tu tem o nada no joelho. Nunca tive uma lesão. Nunca tive, não, não. Tá machucado. Devolve. O cara não tem nada. O que mais tem? Você já viu, André? Muita negociação assim também. Em cima da hora não aconteceu. Já vi algumas. É como falou, é verdade. Às vezes o cara vão, vão, vão. Pressionam, vão pra comprar. Daqui a pouco. Minha negociação. Enquanto não assinar, por isso que a maioria das pessoas sempre falam pros atletas, ó. Não divulga. Não fala pra ninguém. Enquanto você não rubricar lá a folha, esquece. Não fala. Osmão Gomes, como o Vampirta falou, tá jogando muita bola. O que, Vila? Bolas do Flamengo. E tá mesmo. Provavelmente é o titular absoluto. É difícil tirar o cara. Ó, os jogos que eu vi dele, eu vi ele contra o Madureira. Eu vi agora ele tendo a oportunidade desse jogo. Ué, a final da Supercopa. É, hoje não é justo. Hoje não é justo tirar o cara do time. É, ele não vai se sacar. E o Paulo Souza demonstrou que gosta dele mesmo. Vale pagar 63 milhões de reais por ser... YouTube Rei 2.0. Presta muita atenção. Esse aqui são os meus resultados, os meus ganhos. Hoje eu vim agradecer ao Jefferson Coimbra. Olha só os resultados que eu obtive aí em abril. Mais de 30 mil reais na minha conta. 8 mil reais em 30 dias. Fala pessoal, meu nome é Jefferson Coimbra, produtor do treinamento YouTube Rei 2.0. Eu não me canso de ver depoimentos dos meus alunos mostrando resultados, né? Pessoas comuns que estavam aí no mercado tradicional e hoje tem um negócio próprio e vivem exclusivamente no marketing digital. E antes de apresentar aqui a minha proposta, eu vou fazer agora um saque de 20 mil reais da plataforma Monetize. Eu quero que você imagine, visualize aí na sua mente, esse dinheiro é seu. O que você faria hoje com 20 mil reais? Vou atualizar a página aqui, olha. Meu nome aqui, tá? Jefferson Coimbra, minha conta oficial aqui da Monetize. Atualizando a página aqui para o pessoal ver que são resultados realmente reais, tá? Vou liberar aqui o saldo. 111.915 reais disponível, mais de 61 mil. Para antecipação, mais de 25 mil reais aqui também. Só ontem foram 3.377 reais e hoje, né? E uma hora da tarde, 1.685 reais. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma